Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações, transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Transportalx. Isso mesmo, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma casa um pouco diferente hoje, porque nós estamos gravando no estúdio da Iveco, na Fenatran 2024. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente tem conteúdo aqui todo dia para você, sobre caminhões, ônibus, vans e tudo mais que transporta as nossas vidas. E um cara que transporta o Brasil de verdade, é que está comigo aqui hoje, é o Carlos Fraga, que é diretor de marketing da Iveco. Tudo bom, Fraga? Seja bem-vindo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. A gente já queria fazer essa conversa antes, mas é um prazer estar falando com você aí, Léo. De novo, um pouco aí sobre o transporte, sobre o mercado brasileiro, sobre a Iveco. O que a gente traz aqui de novidade para a Fenatran, mas estamos utilizando agora o estúdio aqui, diretamente da Fenatran, anti-estádio do que nunca. Que bom que deu certo a gente fazer aqui, é uma equipe nota 10, equipamento legal pra caramba. Muito bom fazer esse tempo com qualidade, assim como a Iveco faz o seu trabalho. E vamos começar falando do Sway, né, cara? Que é um caminhão, digamos, carro-chefe, até o trocadilho, né, mas é um carro-chefe da marca que está aí batalhando no mercado que é o mais disputado do segmento, né? As áreas são os pesados, mas que trouxe diferenciais muito fortes para esse segmento. A começar, o motor cursor 13, que, meu, está melhor do que nunca, né, na versão Euro 6, caixa Traxon, a gente teve a oportunidade, até agradeceu o Marcelo, que convidou a gente para ir lá na Mercalf, fiz um dia aí para dar um rolê de Sway. A gente andou lá no 480, 460, né? 480, 480, 6x2. 460 é versão H. Ah, é, bico. Ó, esse vai confundir, porque é um assunto que vai vir daqui a pouco. Bora. Mas, é, é o estado da arte, da engenharia de caminhões, e a gente tem que comemorar que o Brasil está muito bem servido, né, de caminhões pesados. Eu acho que, tudo que você falou, com cor do 100%, é, para agregar, né, o motor, né, eu queria começar pelo motor, que é o coração, né, do Sway. Eu acho que esse é o grande ponto aí. Alguns destaques da Iveco em relação ao motor do Sway, desse bruto, a gente costuma falar aqui que é o melhor pesado já produzido, já desenvolvido pela Iveco no Brasil. E ele é um divisor de águas para nós, como produto no pesado e como marca. Mas, falando da parte de motor, eu destacaria, principalmente para o nosso mercado, a posição de benchmark que a gente tem no freio motor, né? A gente tem um freio motor de 610 cavalos, ele é um motor único na categoria. Então, a gente, em muitas aplicações, você não precisa comprar um intarder ou um retarder para complementar o freio auxiliar do caminhão. Então, o próprio motor Cursor 13, ele faz esse papel como freio auxiliar e ele evita que o frotista, o motorista, tenha que investir um equipamento adicional que pode, aí, né, dependendo do concorrente, chegar de 25 mil a 50 mil reais de custo adicional. E aumentando a eficiência da máquina, porque ele aproveita a própria pressão do motor. Exato. Quando a gente desenvolveu o Wessler aqui no Brasil, o que é legal falar, quando o motorista está puxando a alavanca ali, são quatro estágios, né? O motorista não sabe, mas a gente, ali, a cada puxada de estágio, a gente faz um incremento dos três freios que o motor utiliza. Então, a gente utiliza, primeiro, o princípio da compressão, né? Da compressão e decompressão aí do cilindro. A gente utiliza a força do turbo, né, pra, é, a gente incrementar essa compressão e descompressão e a gente usa a borboleta também, né? Então, mexendo nesses três parâmetros, a gente consegue chegar nos 610 cavalos desse freio motor. Traz muita segurança, né, pro motorista e segurança e conforto, né? Porque a gente pôde constatar que, realmente, eu sou um cara de quase dois metros de altura, né? Fiquei, tão importavelmente, nessa viagem, a gente rodou com o Otaci, grande de Otaci. Otaci. Não, da nossa equipe de marketing. Ele, assim, explicando cada função, todo o aproveitamento da inércia que o caminhão tem dentro da rodagem. Tudo isso pra aproveitar cada litro de diesel que, no final do dia, do transportador é o que funciona. Verdade, verdade. Eu queria destacar também uma coisa que é única, né, no nosso motor, que é a... Não é bem o motor, mas é o motor e o sistema de pós-tratamento, né? O famoso muffler aí, o escapamento. A gente é a única montadora de pesados que tem um motor Pulsor 13 sem EGR, né? Então, a nossa tecnologia... Tudo o SCR. É, a gente tem uma tecnologia patenteada, que é o Hi-SCR. Hi-SCR. Que é utilizada, por exemplo, também no Tector, onde a gente não precisa de EGR. Ou seja, o nosso cliente é um equipamento a menos no motor, agregado ao motor, que o dono da frota ou o motorista precisa se preocupar em questão de manutenção, em questão de falhas, em questão de revisão. Então, assim, esses são alguns aspectos que diferenciam o nosso produto frente à concorrente. E com isso ele trabalha com uma variação menor de temperatura, evitando justamente essas coisas que podem acontecer, fadiga, louco, várias coisas que podem acontecer realmente por causa do material. Exato, exato, legal. E falando de powertrain, né? Eu acho que a caixa Traxon é uma referência de mercado, né? A ZF Traxon é uma referência de mercado. O nosso eixo da Meritor, né? Também é uma referência de mercado. Então, assim, toda a cadeia cinemática desse veículo, ele lá está extremamente preparada para o transporte pesado no Brasil. Agora que ele tem um design incrível, né? Que é a inspiração italiana, né? Que traz uma beleza para o caminhão. Nem falando em beleza de caminhão e visual, o Tector está de cara nova. Ele teve pouca mudança, mas já era uma cabine bonita. Eu acho que é uma das maiores cabines do mercado. E, lindão. Não, ficou muito bonito. A gente se inspirou nessas mudanças. A gente se inspirou no feedback de motoristas, de frotistas que a gente tem. Eu acho que a gente deixou aquela cara do Tector mais robusta. A gente também fez a mudança juntando com a mudança de legislação. Ou seja, a implementação do DRL, né? O ledzinho na frente era obrigatória. Então, toda essa parte da frente, ela traz uma aerodinâmica melhor. E a gente fez algo diferenciado nessa frente do Tector. Que é o seguinte. A gente desacoplou o farol do DRL. Qual que é a vantagem aí para o nosso condutor, nosso dono de caminhão? É que se você queima o DRL no farol, você não precisa trocar o farol inteiro, né? E a gente sabe que por toda a situação brasileira, por vibração, pelas estradas que a gente tem, os faróis, eles sofrem, né? E a gente pensou nisso também quando separou o DRL do farol. E ele ficou com a cara de bruto, né? Ficou com aquela cara de mal, de bad boy. Então, é isso que a gente queria no Tector, né? Externamente foi isso que a gente fez as mudanças aí. A gente brinca que ele parece um Stormtrooper de Star Wars. Vou até colocar na tela aqui. Bota, bota, bota que vai ficar legal. Bem legal, bem legal. Separados no nascimento. Exatamente. E é um caminhão versátil, né? Que você tem versões desde 11 toneladas, né? 9, 9, 9. De 9 toneladas. Até 31. Até 31. E a gente viu na FENATRAN esse ano a versão 8x2, que é o irmão maior. É o irmão maior. É o irmão maior. Essa versão 8x2 a gente já tinha no EuroSim, mas por conta de toda a mudança que a gente fez no portfólio, a gente teve que colocar algumas versões um pouco mais pra frente. Então, por isso, a gente lança essa versão em 2024, um pouquinho depois da entrada do Euro6. Então, é um caminhão, como você falou, totalmente versátil, que pode ser utilizado. Ele é bastante utilizado, por exemplo, no sul do Brasil, pra transporte de, por exemplo, de suínos, de aves. É uma opção boiadeiro, né? É uma opção de um semi-pesado, onde você pode ter uma carga bastante robusta aí em cima dele, né? Não tendo que colocar um agregado, um reboque, um semi-reboque, né? E aí, economiza na operação, mesmo assim que você consegue fazer um trabalho aí mais superdimensionado. Verdade, verdade. Ô, Praga, vamos falar do Bailey, né, cara? Que é uma linha tão sagrada da Iveco, que ao longo dos anos aí tem liderança de mercado em algumas categorias. E que esse ano veio com... Aliás, ano passado, final do ano passado e esse ano veio com duas novidades. Surpreendeu o mercado, né? Porque vocês trouxeram a primeira van com câmbio automático fabricada no Brasil. Verdade. A gente trouxe a Highmatic, que é o nome que a gente utiliza comercialmente. Ele é um veículo... Ele entra no princípio do veículo que a gente pensa pra dele. Pro dele, desculpa. Que é o veículo que é um caminhão, mas se dirige como um carro. Um car-like. Um car-like, exato. Então, esse é o princípio que norteia o nosso desenvolvimento do daily. E é uma versão que vem tomando força, né? O mercado vem adotando cada vez mais essa versão. A gente, né, por estratégia, a gente tem uma diferença não grande em relação à versão manual e automática. Ela facilita muito na questão do cansaço para os motoristas. Aquele condutor que fica o dia inteiro dentro da cidade, no par e anda... Olha a metálica aí. Aquele condutor que fica o dia inteiro no par e anda da cidade, né? Passando o câmbio ali, mexendo no manete de câmbio todo dia. 3 mil vezes por dia. 3 mil vezes por dia. Então, assim, esse condutor, a grande vantagem, o grande valor agregado desse carro é... No final do dia, ele vai estar muito menos cansado do que estaria numa versão manual, né? E destaco para você, Léo, que ele é o único veículo em chassi cabine que tem a transmissão automática. É verdade. E na concorrência tem no furgão. Tem no furgão, verdade. Então, e aqui na feira, por exemplo, você deve ver, por exemplo, o nosso motorhome. A gente... Eu estava conversando com o pessoal lá da Santo Inácio, que é um dos melhores implementadores de motorhome do Brasil. A gente já chegou na centésima versão do Daily Highmatic, ou seja, eles já venderam mais de 100. Detalhe que a Santo Inácio tem uma fila de espera de um ano, né? Mas a gente se diferencia nesse segmento, que é um motorhome, né? É aquele cliente que é 50 a mais. O cara que compra um motorhome... Ele quer coisa premium, quer conforto. Ele quer conforto. Ele tem um carro automático em casa. Quando ele vai viajar com a esposa, com a família, ele também quer um carro automático. A grande diferença dessa aplicação, do Daily, é que a gente tem um motorhome num carro bastante curto. Não é um ônibus, né? É algo muito grande. Então, ele tem o conforto de uma casa, num Daily, né? De 7 toneladas, onde você tem tudo ali, né? Claro. E, nossa, tem bastante assunto, né? A gente continuando no Daily, o lançamento do ano, que foi o Daily Electro, verdade? E Daily, que chega ao Brasil, em algumas versões, e completando esse line-up da Ipepo, dentro do conceito Natural Power, que é o conceito de vocês, de redução de emissões, descarbonização. Verdade. Vamos falar do gás já, já, mas vamos falar primeiro desse gráfico, que chegou ao Brasil com uma demanda muito boa no e-commerce, nas empresas. As empresas têm metas de ESG, o cliente que exige o veículo mais sustentável. Falei que você falasse desse produto também. Legal. O Daily, a gente tem esse produto, né? Desde 4.2 toneladas de PBT técnico, né? Até 7.2, que é a versão que está aqui na FENATRA. Então, qual que é o grande diferencial da Iveco? A gente tem, para esse veículo elétrico, uma visão totalmente modular. Ou seja, o cliente não precisa carregar mais peso do que a missão dele precisa no dia-a-dia. Então, ele pode configurar o veículo com uma, com duas ou três baterias. Podendo chegar em uma autonomia diária, com as baterias carregadas, de até 300 quilômetros. A gente acredita muito nesse segmento, que a gente chama de Alternative Power, no veículo urbano elétrico. A gente acredita que a grande tendência na questão urbana não é ir para o gás, mas ir para o elétrico, pelo ando e para, pela facilidade de recarga, né? Igual você falou do e-commerce, você tem as entregas durante o dia, você não precisa trafegar à noite. Então, à noite você carrega o veículo. Pequenas distâncias. Pequenas distâncias. Então, tudo facilita para o veículo elétrico nesse tipo de aplicação. Eu achei legal o lançamento de vocês, porque, fora o produto, vocês têm todo um ecossistema em volta que ajuda o seu cliente a fazer o seu trabalho, né? Porque, se eu não me engano, foi, não sei se foi a única ou uma das poucas fabricantes, marcas de veículos que oferece também a estação de recarga que vocês têm da marca Match Pro. Verdade, verdade. O que é interessante destacar aqui, Léo, é no e-daily, a gente é a única montadora que entrega, junto com o veículo, um carregador portátil, né? Então, o cliente não necessariamente precisa comprar um carregador. Carrega na rede comum. Ele carrega na rede comum doméstica, é um carregador de 7 kW. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo, leva 8 horas para carregar. Mas é a nossa opção, caso você não queira comprar um carregador mais forte. Aí, a gente tem as opções da Nexpro, como você colocou. Você pode comprar, por exemplo, um carregador de 22 kW, que aí você pode carregar o veículo em 2 horas. Ou pode comprar um de 80, 90 kW, que é aquela que a gente tem aqui embaixo, que é uma caixa maior, que naturalmente pode ser utilizada até por um caminhão maior, mas que carrega extremamente, muito mais rápido. E é importante destacar que os nossos carregadores funcionam com qualquer veículo que tenha o conector CCS, que é o padrão do mercado. Então, comprando os nossos carregadores, não somente para o E-Daily, mas para também outros veículos, carros de passeio que o cliente venha a ter. Legal. Eu falei natural power, já adiantando o assunto, nesse caso os eletrificados, alternative power, mas no natural power, então, vamos chegar agora a esse assunto, a gente sabe muito bem que a ideia tem uma tradição já, de há alguns anos, nos nossos vizinhos da Argentina, de caminhões a gás, que são as versões CMG, com o motor FPT, ciclo Otto, que nasceu para rodar com gás. E aí, cada vez mais, esses veículos estão sendo oferecidos aqui no Brasil. Eu lembro que foi gradual, primeiro vocês apresentaram um highway, movido a gás, lá atrás, agora temos o S1, que já estava na FENAC na passada, e também os Tector, né? Por que é importante ter esse tipo de veículo no seu portfólio? A gente acredita, aqui na IVEC, num futuro multi-energia. Eu acho que até isso já está virando um pouco de padrão, né? Não é só a gente que acredita nisso, eu acho que todas as multadoras começaram realmente a acreditar que não dá para se investir em um ovo só, botar todos os ovos de uma cesta só. Então, nesse sentido, o veículo a gás, ele é mais uma alternativa e ele, para nós, utilizando não gás natural, mas utilizando biometano, ele é a alternativa mais sustentável hoje que a gente tem acesso. A gente tem a opção do biometano, dependendo da matéria-prima com a qual você faz o biometano, você pode reduzir até em 120% a emissão de CO2. E transformar a operação num ciclo sustentável. Exato. Até em algumas usinas de etanol, o próprio resíduo da produção dele pode gerar o biometano. E assim, o Brasil, você conhece bem aí, já viajou por tudo. O Brasil tem uma vocação natural para biocombustível, né? Desde o nascimento do ProAlco, lá na década de 80, o etanol hoje, a gente é um dos maiores players do mundo na questão de biocombustível. Com etanol, com biodiesel, de soja, de milho, etanol de milho. Então, assim, a gente tem que utilizar o que o nosso país tem de melhor para poder alavancar o uso de biocombustíveis e se tratando de gás, o biometano. E vocês estão muito bem de parceria de motor, né? Dentro do Iveco Group, você tem a FPT Industrial, que qualquer um que tem uma empresa dedicada para produção e desenvolvimento, pesquisa, né? em novas energias e isso ajuda você a tratar o seu portfólio. Então, assim, a gente, você esteve lá também na conferência da FPT, né? A FPT agora está botando o motor, o sol, em colheitadeiras, em máquinas agrícolas. Envolvido a etanol. Envolvido a etanol. E quem sabe no futuro a gente não pode ter os caminhões da Iveco. A tecnologia a gente tem também movidos a etanol. Então, assim, não existe a melhor tecnologia, né? Não existe o melhor combustível. Existe o melhor combustível para determinada missão. A gente falou do elétrico no urbano. Talvez o etanol é melhor para aquela região que tem uma produção de etanol muito grande. Para aquele cliente que tem uma produção de etanol própria e pode utilizar o veículo com etanol. O biometano com, né? Um fazendeiro onde ele tem um biodigestor e pode ter uma energia barata. O Léo, a gente costuma falar que a energia é um triângulo, né? Então, você tem esse triângulo. Você tem energia limpa. Você tem energia confiável. E você tem energia... O preço dessa energia, né? Você não consegue ter os três pontos. Isso. Então, você... Você pode ter uma energia limpa, mas ela não é confiável. Por exemplo, a energia elétrica de eólica. Se não tiver vento, você não... Então, assim... Ou a nuclear. Ou a nuclear, por exemplo, né? A energia, por exemplo, solar. A energia elétrica solar, ela é limpa, mas confiável ela não é. Se tiver uma chuva, você não gera energia. E não é barata. Exato. O diesel, né? O diesel, em relação às outras tecnologias, ele é uma tecnologia confiável. Ele é uma energia confiável. Mas ela não é 5% limpa. Então, tudo é um compromisso. Até o veículo elétrico, né? Se a gente perceber. É que a gente costuma medir aquilo que está em volta do veículo, né? Então, ele é zero emissão ali no momento. Mas, na fabricação da bateria, na extração do lítio. Se você olhar o do poço, né? O do poço à roda. Então, assim, não existe... Tudo é um compromisso, né? Até porque... Eu até te interrompei, desculpa, para lembrar uma coisa. Para você fabricar uma bateria, dessas que utilizam lítio, que utilizam diversas células, você tem, para criar a memória da energia da bateria, você tem que carregá-la e descarregá-la milhares de vezes. Mas isso gasta energia. Isso gasta energia, exato. E, assim, a emissão de CO2 de um veículo elétrico... Claro, o veículo elétrico ali, naquele momento, se você botar uma bola em volta dele, ele está emitindo zero. Sim. Mas, a gente sempre tem que ver a matriz energética, né? Que está por trás. Então, se você utiliza... Se a sua matriz energética, como alguns países da Europa, para gerar aquela energia, você queimou 50% carvão, na verdade, você só está mudando o local da emissão, né? Você não está emitindo no veículo, você está emitindo lá na fonte, né? Verdade. É. Vamos aproveitar que a gente está na FENATRAN e falar de uma das destaques do estande da Iveco, que está lindíssimo. Estão rodando aí as imagens do estande para a galera ver. Você tem um caminhão muito especial, diferenciado aqui. Essa versão do Iveco Sway, Metallica. O que é isso? O Metallica... Eu sou fã de Metallica. Você é fã de baixo dado. Não, eu também. Eu gosto muito das músicas... Para mim, a música mais famosa do Metallica, para mim, é aquela... When Nothing Else Matters. Essa é... Essa é... Matadora. O Metallica começou a... A nossa parceria com um contato na Europa, né? Onde eles iriam fazer o tour da banda M72. Esse disco é bom. Esse... Porque o Metallica foi fundado em 72. E a gente vai chegar nesse número. Esse número é um pouco cabalístico para nós aqui, até para a FENATRAN. E a gente ajudou, a gente entrou nessa parceria com Metallica, com o transporte de todo equipamento que eles precisavam pela Europa para os shows. Então, foram feitos shows em Milão, em Milão, Munique, Praga, várias cidades da Europa. E a gente foi a empresa responsável por fazer o transporte desse equipamento. Em contrapartida, não só equipamento, a gente utilizou também vans de passageiros, né? Eles utilizaram... E em contrapartida... De Daily a Sway. De Daily a Sway. Então, em contrapartida, a gente fechou uma parceria onde a gente poderia comercializar 72, né? Olha o número ali, né? O número cabalístico. A série especial. É, e aí a série especial virou uma série especial de 72 veículos. Puxa, diga. Olha, posso te falar uma coisa assim, de fã doente de Metallica. O M72, esse disco deles, o James, quando teve a ideia, ele remete à juventude. Porque um cara com 18 anos de idade, ele já viveu 72 primaveras. E aí as letras das roscas desse disco falam sobre isso, sobre... Às vezes é uma loucura, mas o cara tem uma responsabilidade e tal, não, não. É um disco sobre do Metallica, que é uma banda que já tá aí há muito tempo. Essa parte eu não conhecia. Você vê que todo dia você aprende alguma coisa, né? O Metallica foi fundado em 1984. Ah, é? É. E é uma banda que juntou lá os malucos lá. Alguns são europeus, né? O Lars, ele é, se não me engano, dinamarquês. Foi pros Estados Unidos e tal. O Dave Mustaine era do Metallica na época. Depois saiu pra fazer o VH10. E assim, quando a Ivex falou que tava com parceria com o Metallica, eu não acredito. Aí lá no IAA, a gente viu lá... Vou pôr a imagem também aí. Galera fazendo a customização. Pintando lá ao vivo, né? Muito legal isso. E assim, a gente sabe que lá na Europa faz muito sentido o caminhoneiro que gosta de heavy metal e tal. E aqui no Brasil, você que é o cara de marketing. Você descobriu que tem os transportadores que gosta de rock? Porque é o músico oficial do nosso transportador. É o sertanejo. É o sertanejo, é. A gente curte todo o respeito pro clube do sertanejo. Tem transportador rockino também? Tem também. Claro, a minoria, né? Vamos concordar que tem alguns, mas é a minoria. Mas eu acho que o grande ponto dessa parceria do Metallica é que eles ajudaram a desenhar também o veículo. Tanto que lá na... Eles participaram. Eles participaram. Tanto que no IAA, cada um dos quatro integrantes, dois assinaram em uma porta e dois assinaram em outra, né? Então, toda parte, você vê que ali na grade, né? Você tem o símbolo do... Não, o logotipo do Vertat. O M, né? O M, que parece um galhinho, né? Tá meio de lado. Eles que ajudaram a fazer lá em cima. Né? No teto do veículo. Então, eles ajudaram a desenhar esse carro que ficou num design, eu acho que muito bonito. Tanto que tá chamando atenção. Todo mundo quer tirar foto com esse veículo aí, né? Eu já tirei a minha, já. Eu tirei algumas. Não minha ainda. Eu tirei com várias outras pessoas, mas ainda não peguei a minha foto. E vocês vão comercializar esse caminhão no Brasil? Existe algum interessado já que tá assim dele? Assim, ó, ó. A gente iniciou as vendas desse veículo ontem. E o último número que eu tenho foi que a gente vendeu 10 unidades já. A gente foi autorizado no Brasil a vender 24 das 72 unidades. Ah, entendi. É de 72 no mundo. No mundo. 72 no mundo. E a gente pegou 24. O meu medo aqui, Léo. É que até o final da feira, a gente vai ter mais gente querendo comprar edição especial. Eu vou ter que ligar pra Itália. Por isso, né? Pra perguntar se a gente pode vender mais. Porque eles também tem o limite deles lá, né? E aí, qual versão do SL480? É, a gente deixa a critério do cliente. A única coisa que a gente fala, esse aqui é um 540 Safety, né? 6x4. É, 6x4. Ele é o topo da categoria. Então, a gente tem no Sway a versão Safety, que é a mais completa, banco de couro, com todo o pacote de segurança, ADAS, cruise control adaptativo. Então, essa é a Safety. Aí, a gente tem a TEC, né? Que é uma versão intermediária, que não tem alguns itens de segurança. E a gente tem a versão Comfort, né? Então, assim, a única coisa que a gente falou foi, essa versão do Metallica, ela vai ser vendida só na versão TEC ou na versão Safety. Pode ser 6x2, 6x4 ou 4x2. Então, essa é a única regra que a gente colocou. Importante também falar pra você que a gente colocou uma inteligência artificial lá. Então, tem um QR Code. Você que é fã da banda, não sei se você já testou isso aí. Tem um QR Code do lado do caminhão. Quando a gente descer lá, eu vou mostrar pra você agora. Que você escaneia esse QR Code e a gente criou uma inteligência artificial. Você tira uma selfie e a inteligência artificial te bota como integrante da banda. Lógico, com certeza. E a gente fez Instagramável, né? O padrão no Rachel lá, quadrado, pro pessoal. E ela, você pode fazer um personagem tanto masculino da banda e a gente criou um feminino também, né? Também tem o outro, né? A gente botou três. Pra quem quer também de outro gênero, a gente também tem, né? Masculino, feminino e outro ali. Mas você vira um integrante da banda. Junto com o Metallica atrás. Junto com o S-Ray Metallica atrás. Inclusive, na Latibus, a Feira dos Ônibus, que foi em agosto desse ano, também fui lá e fiz a Cobercoilho Especial. Tinha um daily do Metallica lá. Ah, é verdade. Verdade. Que era pra fazer uma alusão. Porque nos shows, o S-Ray levava o equipamento. E o daily levava os integrantes da banda. Então, essa foi a alusão aí dessa parte com o ônibus, né? Que cuida do daily, de passageiros, por isso na Latibus. Verdade. Ô, Fraga, não vai ter jeito. A gente vai ter que marcar um dia pra você ir também no estúdio do transporte autos na Paulista. Pra gente fazer mais um episódio junto. Porque, ó, faltou a gente falar da expansão da rede da Iveco que não para. Faltou a gente falar das peças Nex Pro. Uma coisa interessante, né? Os caminhões hoje virou uma commodity. Todo caminhão é conectado. Todo caminhão traz telemetria. Traz visibilidade da sua operação na palma da mão do frotista. Mas ninguém tinha oferecido ainda uma plataforma onde você pode trazer os caminhões de outras marcas também. E a Iveco tem. E por aí vai. A gente tem aí bastante papo pra fazer. Mas agradeço demais a sua presença aqui. Valeu demais. Valeu, obrigado. Agradeço a minha presença na casa de vocês aqui. Valeu, Iveco. E, ó, você aí que assistiu até aqui, é porque curtiu, né? Ou se interessou pelo tema. Então, ó, não vai embora sem dar aquele like. Curte aí as nossas coisas nas redes sociais, ó. Aqui no arroba Transporta Brasil. E não se esquece de acessar o transportabrasil.com.br Com a cobertura completa da FENATRAN. Eu conversei hoje com o Fraga, que é diretor de marketing da Iveco, direto da FENATRAN 2024. Eu sou o Léo Docky e te vejo no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri